5 a 2 e resolver essa parada entre o jogo de volta. Pode ser o primeiro gol de Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo. É o que ele quer. Pra abrir os caminhos aí de muitos gols com a camisa do Flamengo. 43 no segundo tempo. Vai pra bola o Everton Ribeiro, tá autorizado. Partiu pra bater nela, é gol do Flamengo! Gol! O primeiro gol de Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo. O quinto do Flamengo em Santiago. Virou sacode em Santiago. Everton Ribeiro, ER7. O primeiro gol dele com a camisa rubro-negra. E bateu bem o pênalti, hein, Juninho? Bateu cruzado. O Dario quase chega nela, mas pra mim o Everton Ribeiro fez um grande jogo. Foi o nome do jogo pra mim. Participando muito. Mostra uma condição física já muito boa pra quem começou a jogar agora há pouco tempo no Flamengo. Comandou muito bem o meio-campo.